A famosa ilha de James Bond Cabe apenas no meu dedo Pessoal, nós estamos aqui em volta da ilha do Rio de Janeiro Passar um monte de sede, um monte de calor E aqui, a pedra da resolução Aspetra da revolução que desenvolveu Só que as pedra da resolução Estão bem com vocês aí E o clima de filme O clima de filme O clima de filme Tem calor escaldante aqui Muito calor É isso aí Olha, isso é o pessoal da ilha, eu não tenho que estar comigo e meu bote. Sai maço, sai longe. Olá, meus amigos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não altera, não altera, não altera. Não altera, não altera. Olha as crianças, vamos lá. Não joga água, não joga água. Não, isso é o waterfall. Vem aí, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Da ilha 200 do Jamie Bones. Nossa, muita emoção. Não, não. É bom que você anda dando pedra de barriga. Eu tô te rindo e me pesca.